Boa noite, que a paz, o amor, a serenidade e a confiança do Cristo possam nos envolver nestes instantes que faremos uma reflexão. O ser humano é um ser gregário, sendo assim, qual a importância da família no contexto social e espiritual? O que será que é ser gregário? É aquele que precisa conviver, que precisa estar junto, que precisa estar junto aos seus semelhantes para crescer, para progredir. E, como gregário, que é o ser humano, sabemos que a importância da família é imensa, já que a família é uma pequena república, podemos dizer assim, que equilibra a grande república humana que vai formando grupos, sociedades, nações. E ela é aquele núcleo, aquela célula primeira que vai sustentar todas estas sociedades. É a família que equilibra, que dá a sustentação, ela é o modelo organizador das demais sociedades. Então, vendo, tem um livro espetacular da Joana de Angeles chamado SOS Família. Nesse livro, ela diz que a união familiar é um laboratório vivo de experiências e que, antes de ser uma reunião de corpos, é um reduto sagrado de espíritos imortais. Mas, muda tudo, não muda? Não estamos mais ali juntos porque nascemos da mesma mãe ou do mesmo pai. Estamos juntos porque somos espíritos imortais. E é pertinente, a gente meio que dá uma olhada aí na história, como é que o homem começou a se agregar? Como é que o homem precisou dessa ajuda mútua, dessa cooperação? Como é que isso aconteceu? E se a gente vai olhando ali na história, o homem, primeiramente a gente tem que parar para fazer um parênteses, que o homem é o ser na natureza que passa a maior parte do tempo necessitado, dependente dos semelhantes. Não é assim? Um nenê, um bebezinho, nasceu e ele, se ninguém cuidar, se ninguém der proteção, se ninguém o alimentar, aquele bebê vai para frente, vai crescer, vai acontecer alguma coisa? Não. Na natureza, os animais já conseguem essa autonomia, essa independência muito mais rapidamente. Hoje, ao contrário de nós, nós precisamos do nosso semelhante por muito tempo e não ficaremos totalmente independentes nunca. Pensando nessa fragilidade, o Kardec coloca isso no livro dos Espíritos muito bem, ele diz que o bebê humano nasce com toda essa fragilidade para despertar na mãe o acolhimento, o desejo de proteger, de amparar, olha que beleza, não é? Beleza de Deus, de proporcionar a nós já, na hora que você bate o olho naquele bebê, você já tem, nossa, eu preciso acolher. Sendo assim, se o homem precisa desta proteção, então desde a pré-história, gente, ó, 3.500 anos, 4.000 anos antes de Cristo, já apareciam os primeiros, era uma família embrionária ainda, é muito pálido diante do que a gente conhece como família, mas os homens precisavam se agregar para sobreviver. Então, é da lei de sociedade, que é uma lei moral, que rege a jornada, a vida do espírito imortal, que a gente se junte. Então, lá na pré-história, todo mundo também tinha que se agregar para poder sobreviver, porque se a gente acha que a nossa vida é difícil hoje, não é, Carlinhos? É difícil viver hoje, imagina, quando você tinha que morar em cavernas, animais podiam nos atacar, não tinha, era embaixo da chuva, do sol, tinha que matar um animal por dia para poder se alimentar, enfim. O homem vai progredindo, chega o momento em que ele, neste, na pré-história, a gente é instinto, não é verdade? O que é sobreviver? É você usar de todos os recursos instintivos para dar conta da vida, organizar a vida. E a inteligência ainda era um pouco rudimentar, mas damos um pequeno salto aí na história e chegamos quando o homem descobre o fogo. Nossa, isso muda tudo. É como nós hoje, a eletricidade para nós, podemos traçar esse paralelo, muda tudo. Então, era mais fácil a vida, olha, se é que a gente pode dizer que era fácil, não é? Era mais fácil porque esses homens já podiam, o alimento podia ser cozido, eles se protegiam, se aqueciam, era muito mais simples. Começou-se então, aqueles que eram nômades, começaram a sentir a necessidade de fixar residência. Aí começam a aparecer as primeiras lideranças, a inteligência já começa a ser um pouquinho mais lapidada, começa a organizar hierarquias. E o homem vai caminhando aí na linha do tempo. Chegamos aí a um momento, pulamos alguns milênios, avançamos alguns milênios, chegamos na escrita. Quando o homem, lá na história, foram os primeiros povos a descobrir a escrita, os sumérios eram povos que começaram a fazer alguns desenhos para transações comerciais. Começaram a registrar as transações comerciais pela escrita, muda tudo completamente, novamente, radicalmente. Vamos pensar como a nossa internet de hoje, desde 1990 a gente tem internet. As relações humanas, a comunicação, as expressões humanas mudaram completamente após a internet. Então, a escrita também trouxe isso. Chegamos, 500 anos antes de Cristo, na Grécia. Joana de Ângeles diz que a Grécia, o berço das artes e da filosofia, tinha tudo para fazer com que a família se fundasse solidamente. Mas fracassou. Fracassou e isso contribuiu para a destruição da Grécia como civilização dominante. Do Ocidente, é claro. Vamos para Roma. Roma, nós já estamos na era cristã. Na Roma antiga, as famílias eram patriarcais também, as mulheres pouco expressivas. Joana diz que já quando chegamos à Idade Média, temos um período muito tenebroso em que os espíritos têm o seu progresso atravancado, porque as famílias, os filhos, muitos deles, as igrejas eram doados para a igreja, outros para os senhores de terra. Se caminharmos um pouco mais, e nessa época não tinha, olha que coisa interessante, as expressões artísticas do século XII até mais ou menos o século XVIII, não representava nem a infância e nem a adolescência. Então, era um termômetro de que tanto a criança quanto o jovem tinham um papel, talvez um pouco nebuloso ou pálido para as agremiações ali familiares. Se nós chegarmos, século XVIII, meados do XIX, revolução industrial, aí a coisa muda completamente de figura em todos os aspectos. Porque a mulher que era, a mulher que ficava em casa, cuidava das tarefas de casa, cuidava do filho, foi convocada a trabalhar na indústria. Ela e as crianças, porque os pais, os homens, ganhavam pouco. Elas também, o salário delas também era pequeno, mas precisava compor a renda. As crianças passaram a ser cuidadas pela escola. E nós, nesta linha do tempo que a gente está tentando fazer ela mais rapidamente, chegamos a 1960, surgimento da pílula anticoncepcional. Momento este em que a mulher ganha autonomia e independência para escolher aquilo que ela, quando vai formar a sua família. Se quer ou quando quer formar a sua família. A partir daí, as famílias que eram nucleares, o que é isso? Família nuclear é pai, mãe, filhos. Começam a ganhar outras configurações. As mulheres, muitas delas, passam a ser a provedora do seu lar. E famílias, na atualidade, encontramos aí as famílias que são reconstituídas por separações, por novas uniões, por divórcio. E formamos, como diz Caetano Veloso, os seus, os meus, os nossos. Enfim, temos este panorama. Será que as coisas se complicaram depois disso? Os tempos atuais, com todo este fervilhar aí de novas, a sociedade vai se atualizando a cada novo tempo e a cada necessidade. Então, muitos, muitos complicadores começaram a fazer parte da família. Então, as relações humanas se tornaram mais complexas e nós começamos a fazer mais perguntas. Não é mesmo? Os porquês estamos ali. E a visão reencarnacionista da doutrina dos espíritos vem nos dizer que nascemos, somos espíritos imortais, que nascemos num determinado núcleo familiar e que este núcleo familiar não é o acaso. Para aqueles que gostam da leitura, Missionários da Luz fala muito, muito lindamente, André Luiz traz a reencarnação de Sejismundo. Olha o nome, uma sugestão para os futuros papais, não é? Ele traz ali todo o processo reencarnatório, que não é uma coisinha sem pensar. Nós participamos deste projeto, de como, onde nasceremos, com quem nasceremos, quem serão pais, filhos. E aquele que agora pensou assim, mas não é possível que eu escolhi tal pessoa para fazer parte da minha família. Eu podia estar desatento, passou despercebido, mas escolheu sim. Todos nós escolhemos aqueles que fazem parte da nossa família. Pedimos a Deus para estar com eles novamente. Pedimos e pedimos muito, porque despertamos a nossa consciência para a realidade imortal e para a necessidade de juntos trilharmos jornadas mais amorosas, mais assertivas, onde nós, como disse Jesus, ninguém chegará ao pai se não nascer de novo. E o que é a reencarnação, senão a aplicação da lei de causa e efeito, onde nós necessitamos de juntos, novamente, burilar, trabalhar as tendências, trabalhar as dificuldades, com um único objetivo, amar, aprender a amar. Então, o espírito imortal que está junto, muito, muito, não só por ser da família consanguínea, mas aquele que vai se perguntar, mas por que que eu estou com este pai que eu não gosto? Ou com esta mãe que eu não consigo ter uma linha, um papo, me sentir bem conversando com ela, ou não tenho confiança ou acolhimento? Por que estou com este irmão, com esta irmã, com um cunhado, cunhado e cunhada? Por que estas pessoas fazem parte da minha vida? Sogra já é um clássico, a gente não vai ficar fazendo piada de sogra, né gente? Porque já é um clássico e dizem os maledicentes, como a gente realmente não entende o que é maledicência, nós espíritas, mas a maledicência diz que Pedro não perdoou Jesus porque ele curou a sogra dele. Então, a gente tem esta, faz parte, mas nós nos perguntamos qual de nós, na adversidade, não faz essa indagação? Não se pergunta o que eu estou fazendo com esta família? Por que este filho que eu tenho tanta dificuldade de falar, ou ele me dá tanto trabalho, ou se enveredou por problemas tão difíceis de solucionar? Por que comigo? Por que o filho ali do vizinho é tão fácil? Porque ele é seu, faz parte daquele plano, porque a reencarnação é um projeto, né? A gente faz parte deste projeto, nós recebermos ali aqueles que acolheremos e aprenderemos, gente, porque a luta familiar realmente não é fácil, é uma luta árdua, é uma luta, mas para que nós possamos nos aceitar, aceitar o outro como ele é, aceitar as diferenças. Um filho, nós podemos ter uma afinidade enorme e o outro, nós temos um caminho tão atravancado, porque faz parte, porque estamos juntos não ao acaso. Então, participamos deste projeto. Temos um contrato, só que este contrato, muitas vezes, sabe aquelas letrinhas que vêm bem pequenininhas? Que a gente tem uma preguiça enorme de ler em todos os contratos que a gente vai assinar, sabe? Ali estava escrito, mas a gente não leu, não é? A gente não leu. Então, nós, normalmente, quando a nossa vida vai tudo bem, nós crescemos tão pouco. Nós crescemos tão pouco. Quando temos um céu de brigadeiro ou um mar de rosas, mas até as rosas têm espinhos. E são estes espinhos que fazem do ser imortal, do espírito que tem uma nova oportunidade através da reencarnação, olhar para si mesmo, olhar para aquele núcleo familiar e se comprometer com aquela empresa. Porque quando nós vamos fundar uma empresa, quando nós vamos começar a gerir uma empresa, a gente não se prepara para aquilo. Nós não temos que estar comprometidos com o sucesso daquela empresa. Não é assim? Então, cada um de nós tem a sua parcela, o seu tijolinho a ser assentado naquela família. Cada um de nós é especial ali dentro porque precisa se comprometer com o sucesso daquela família. Cada um, esta empresa chamada família, ela vai à falência se um de nós desistir e dizer não está dizendo comigo, eu não tenho nada com isso. Um quadro não teria a mesma beleza se uma das tintas que o compõem não estivesse mais ali. Uma poesia não teria mais a mesma graça e não faria o mesmo sentido se uma das palavras se recusasse a participar dela. Então, você é importante na sua família, você é único. A sua família não seria a mesma se você não estivesse comprometido com o sucesso dela. Cada um de nós, ao se comprometer em fazer dar certo, nós vamos olhar para o nosso semelhante mais próximo, que é o nosso familiar, e vamos aceitar as diferenças, trabalhar estas diferenças, transformar o que é possível e aceitar, porque se ele está ali, é conosco a história. Nós estamos juntos, não ao acaso, porque temos uma oportunidade reencarnatória que vai além de corpos. Somos espíritos que trazemos vivências e estas vivências nos qualificam a seguirmos com novas possibilidades, nos dão novas oportunidades. Então, você é importante para que a sua família possa ter sucesso. E estudando um plano de gestão empresarial do SEBRAE, eu descobri uma coisa muito interessante, é um item que chama matriz FOFA. É isso mesmo, tá? FOFA. Só que é uma sigla. F de força, O de oportunidade, F de fraqueza e A de ameaça. Então, você que está montando uma empresa, para você ter controle da gestão que você vai fazer, você tem que observar estes quatro pilares, estes quatro itens. Qual é a força da sua família? Quais são os talentos individuais da sua família que juntos agregam, dão força? Será que é a união? É o comprometimento? É relevar pequenos dissabores? É o amor? Qual é a força que faz da sua família esta aglutinação, esse momento juntos? Há que se pensar sobre isso. Qual é a oportunidade que a sua família lhe dá? Ou, se nós podemos ter um olhar mais amplo, que Deus lhe oferta através desta união com estas pessoas? Quais são as oportunidades? Será que é edificar a paz entre todos que ali estão? Será que é a oportunidade que você enxerga na sua família? Qual é o momento que você vive e que você acha oportuno que muitas arestas são possíveis de serem aparadas? Mas, qual é a fraqueza da sua família? Em que a sua família é fraca no sentido de ponto fraco, tá? Fique entendido isso, ponto fraco. Será que é a falta de perdão? Será que é a mágoa, o ressentimento, o rancor? Será que é a maledicência? Será que essa família tem como ponto fraco a desagregação, a falta de união? Qual é o ponto fraco? A falta de comprometimento, a individualidade. E as ameaças? Quais são as ameaças que a sua família pode ser atacada, vamos dizer assim, muito entre aspas, né? Qual é a ameaça que pode acontecer? Certamente a falta de comprometimento, o egoísmo, o achar que eu, comigo, eu faço sozinho, eu não preciso dos outros, são ameaças muito sérias, porque pode levar a falência, a nossa empresa chamada família. Aquela, aquela sempre achando que não é comigo, o outro que tem que fazer. Então, o comprometimento é extremamente importante. Cada um de nós tem que estar comprometido em fazer dar certo. Porque se estamos juntos e precisamos estar juntos, nós devemos fazer por merecer esta oportunidade. Porque a família, gente, não é algo que a gente pode descuidar, ou algo que nós podemos dizer, vou tratar de qualquer jeito, não. A família é um momento sublime em que cada um de nós teve a oportunidade de se juntar a um núcleo com mais afinidades. Uns a gente ama muito, nossa, como é gostoso estar perto de alguns. E outros a gente tem uma animosidade, a gente até não gosta, mas é uma oportunidade. E esta oportunidade não pode ser descuidada. E nós devemos tratar os nossos familiares sempre como preciosidade, como joias que estão na nossa vida. Outro dia eu tive a oportunidade de almoçar na casa de uma pessoa e ela é muito querida, é mãe de uma amiga minha, é muito querida, é uma pessoa solícita, amorosa. E ela foi nos servir, quando ela foi servir, ela pegou copo, prato, tudo. Olha, suraia, isso tem uns 30 anos, eu ganhei quando casei, nunca usei. Na hora eu gelei, eu falei, ai meu Deus, se eu quebro esse negócio, nunca mais ela vai me perdoar, vou para um brau direto. Porque se eu quebro uma louça, aí depois nós começamos a conversar e demos muita risada. Porque veja, como é que nós guardamos para as visitas o melhor de nós, não é verdade? Nós guardamos, a hora que ela me mostrou aquilo, a filha falou, ah, para mim a senhora nunca colocou isso. Vejam. A senhora riu, a senhora faz isso, né? Ah, está vendo? A senhora deve ter uma louça linda lá, que nunca usou, está esperando a visita, não é? Então, vamos fazer para o nosso familiar o que fazemos para a visita. Tratar, dar o melhor de nós. Dar o melhor sempre, porque o objetivo de estarmos juntos, como disse Jesus naquela passagem que ele diz, quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs, quem é minha mãe, quem é meu pai? Ele fala da família universal. Então, o objetivo de estarmos juntos é para conquistar a família universal, onde nós amaremos o outro, o filho do vizinho, o porteiro, o lixeiro, o médico, o juiz, a pessoa que está ao seu lado, como humanos. Não porque fazem parte da nossa família consanguínea. Então, este é o objetivo da família. O Kardec coloca isso no livro dos espíritos, porque ele diz que os laços sociais, eles são importantes, porque através dos laços sociais nós progredimos. Então, qual é o objetivo da encarnação? Progredir, não é isso? Precisamos progredir espiritualmente, emocionalmente. E nós, e ele diz que são estes laços sociais, eles são solidificados pelos laços familiares. E que Deus nos deu a oportunidade de nascer em família exatamente para começarmos a treinar nesta maratona que é a experiência diária dentro de uma família. Este caldeirão de emoções, esta complexidade de relações, estes momentos de pessoas diferentes, às vezes com foco diferente, às vezes muito comprometidas, às vezes não com o sucesso dessa nova empreitada. Então, estamos juntos para conquistar esta família universal proposta por Jesus. Nós, certamente, alcançamos já muito disso, já temos, já caminhamos nesta jornada, mas ainda temos muito a fazer, muito a fazer sempre. Porque faz parte da nossa vida estas pequenas, há diferenças na família? Sim. Há dificuldades? Sim. Há frustrações? Muitas. Mas o que eu vou fazer com tudo isso? Quanto que eu quero resolver, ou quanto que disso me toca o coração e eu quero conquistar estes amores? Os laços de família não são os laços do sangue, os laços de família trazidos de uma forma belíssima por Chico Xavier, as mães de Chico. Através das psicografias do Chico, vinham lá as mensagens dos filhos amados, aqueles filhos que vinham dizer para aquelas mães que o amor nunca existe um ponto final para o amor. Que nós, que nós, que os laços de amor e os laços de família, os laços espirituais, eles permanecem, mesmo em dimensões diferentes. Que nós estaremos sempre próximos daqueles que amamos. Então, as psicografias de Chico traziam este consolo, alertando a gente, porque às vezes a gente tem um amigo, por exemplo, a gente tem um amigo que nós temos tanta comunhão de ideias, de propósito, de valores, que nós, muitas vezes, nascemos, certamente, nascemos de pais diferentes, mas já temos os laços espirituais, que não são necessários somente os consanguíneos. Os laços espirituais é que é o objetivo de conquista de cada um de nós nesta jornada, trilhando esta caminhada. Então, a família é de fundamental importância, porque é ela que vai dar para a gente a possibilidade de, ao nos conhecer a nós mesmos, nós vamos conhecer o nosso semelhante. Porque o homem, ele consegue ter aprendizado por espelhamento, não é assim? Tem um psicólogo britânico que fez uma pesquisa com mais de 700 pais de crianças menores de 2 anos, pesquisando, olha só que interessante, o sorriso das crianças, dos bebês. E nessa pesquisa, ele chegou à conclusão que os bebês gostam de cócegas e daquela brincadeira que a gente faz, que a gente esconde o rosto e aparece. E eles riem a valer, não é? E a gente ri também porque fica contente de poder fazer eles darem risada. Que estas brincadeiras vai dar a eles a percepção do próprio corpo e das relações entre o outro, com o seu semelhante. E as crianças? E nós? Nós aprendemos por espelhamento, não é? A gente vai imitando comportamentos, nós vamos ao longo da vida percebendo que vamos reproduzindo comportamentos que eram dos nossos pais. As crianças são absolutamente, elas se envolvem bastante, elas retém todos estes momentos que elas vão acabando imitando, como o pai age, como a mãe age, como fala, palavras que você fala, mas eu não falei, mas ela ouviu você falar. Então, quando nós, e a neurociência também vem dar esse aval, que nós temos neurônios, que são neurônios chamados imitadores ou espelho, que são neurônios que a gente acaba reproduzindo comportamentos familiares por espelhamento. E a gente não sabe de onde veio. Me vem à mente aquela música da Elis Regina, como os nossos pais, que ela fala, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos, não é? E vivemos como os nossos pais. Daí a importância da família, de sustentar este novo membro, este espírito imortal que chega lá, bebezinho, frágil, para que nós possamos acolher, alimentar, nutrir o corpo, mas nutrir a alma. Porque são os pais, embora a gente imite os nossos pais no comportamento, os filhos não são xerox dos pais. Já trazem a sua bagagem, as suas experiências, mas são os pais que, como um escultor, vai lá e tira os excessos, fortalece valores, sedimenta valores éticos, valores morais, valores espirituais. Fala, descortina a imortalidade da alma, que dá um olhar completamente diferente às relações humanas, quando você sabe por que está aqui, ou para que está aqui para amar e ser amado, para crescer, para progredir. Então, você, chegue em casa hoje e diga o quanto ama a sua família. Agradeça a eles por eles fazerem parte da sua jornada. Agradeça simplesmente por eles existirem. Perdoe, peça perdão. Você já não é mais o mesmo do que era há décadas atrás. Não arraste mais mágoas. Perdoe, deixe isso passar. Porque o tempo do encarnado, o tempo do espírito imortal encarnado, é muito precioso para que nós possamos, para dispersá-lo, com coisas transitórias. Porque a família oferece a nós oportunidades transitórias de aprendizado, para que nós possamos efetivar a família universal. A família que o Chico Xavier exemplificou, que o Bezerra de Menezes exemplificou, que a irmã Dulce exemplificou, aqueles que amam a humanidade. Não precisa nascer do mesmo pai e da mesma mãe. Então, a família que nós temos hoje, ela é que vai dar à sociedade o modelo que vai organizar as relações humanas. Olha a importância da família. É ela que vai dar à sociedade este teor. Então, a nossa responsabilidade é imensa. Portanto, façamos em nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Porque a família universal, ou o mundo de paz que nós queremos, nasce primeiramente dentro da nossa casa. Ame. Não há ponto final para o amor. Amor é vida e a vida é eternidade. Que Jesus, no seu infinito amor e misericórdia, possa nos ofertar sempre a oportunidade de, junto daqueles que amamos, seguirmos. Seguirmos com amor, com paz, com serenidade, fazendo a diferença, fazendo com comprometimento aquilo que gostariam que fizessem a nós. Amem e sejam felizes. Que Jesus envolva o coração de todos. Amém.